Nosso M.S. é uma riqueza O deputado da Goberta é o deputado que eu confio pra eleger 45.12, eu não vou esquecer Eu voto consciente pro M.S. crescer 45.12, da Goberta Federal Valorizando a vida e preservando o Pantanal 45.12, eu não vou esquecer Eu voto consciente pro M.S. crescer 45.12, da Goberta Federal Valorizando a vida e preservando o Pantanal Da Goberta é o cara certo Luta por educação e mais saúde é quem precisa E pra desenvolver o nosso estado Da Goberta é o deputado que eu confio pra eleger 45.12, eu não vou esquecer Eu voto consciente pro M.S. crescer 45.12, da Goberta Federal Valorizando a vida e preservando o Pantanal 45.12, eu não vou esquecer Eu voto consciente pro M.S. crescer 45.12, da Goberta Federal Valorizando a vida e preservando o Pantanal 45.12, eu não vou esquecer Eu voto consciente pro M.S. crescer 45.12, da Goberta Federal Valorizando a vida e preservando o Pantanal 45.12, eu não vou esquecer 45.12, eu não vou esquecer Eu voto consciente pro M.S. crescer 45.12, da Goberta Federal Valorizando a vida e preservando o Pantanal Qualquer Legenda Adriana Zanotto